e conferir de perto seu projeto. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 2.500-2015 no segundo turno e designa como relator o deputado Elismar Prado. Faça a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação dos pareceres sobre as disposições sujeita a apreciações do plenário. Projeto de lei nº 2.500-2015, segundo turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de telefonia fixa e imóvel de disponibilizar em seus sites estabelas serviços prestados às suas respectivas tarifas. Indago ao deputado Elismar Prado, relator, se está em condições de emitir, se aparecer. Sim, presidente, em condições. Fique à vontade, então. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei 2.500-2015 é fruto do desequivamento do projeto de lei 4.317-2013, pretende obrigar as operadoras de telefonia fixa e móvel a disponibilizarem em seus sites estabelas de serviços prestados às suas respectivas tarifas. Publicado no Diário Legislativo de 26 de junho de 2015, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição, Justiça e Defesa do Consumidor e do contribuinte. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na sua forma original, e retorna agora esse órgão colegiado, a fim de receber e aparecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. A proposição e análise objetiva obrigar as operadoras de telefonia fixa e móvel, com atuação no Estado de Minas Gerais, a disponibilizarem em seus sites, tabelas de serviços prestados às suas respectivas tarifas, durante a apreciação da matéria em primeiro turno, o plenário aprovou o projeto em sua forma original. No reexame da matéria em segundo turno, ratificamos o nosso entendimento, exarado em primeiro turno, de que a proposição encontra-se em consonância com o Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor, fixado na Constituição de 1988 e no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o dever de formação por parte das empresas fornecedoras de produtos e serviços, razão pela qual entendemos que deve ser aprovada na forma apresentada. Conclusão em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.500-2015, em segundo turno, na forma original. É o relatório presente. Obrigado, deputado Eslamar Prado. Em discussão, o parecer. Incerça a discussão. Em votação, o parecer. Para encaminhar, presidente. Fique à vontade, Sérgio Andrés. Presidente, deputado Bartô, queria agradecer a vossa excelência por ter atendido o nosso pedido para chamar essa audiência pública, mesmo não tendo expectativa do projeto ser votado ainda em segundo turno, mas não criei essa expectativa. Agora até posso criar, viu, presidente? Porque eu achava que o projeto, nós encerraríamos a sessão legislativa hoje. Então, quando eu pedi, eu pedi. Inclusive, falei com a Daniela, a nossa gerente aqui das comissões, falei, não, quero só deixar ele pronto para o segundo turno. É finalzinho mesmo. E agora já posso até, inclusive, pedir o presidente, caso ele possa nos atender, para incluir a matéria em segundo turno. Queria agradecer, vossa excelência, pela presteza e pela resposta ágil em colocar a matéria em pauta. Quero também agradecer o nosso lúcio, deputado Elismar Prado. Elismar Prado, vossa excelência, está me ouvindo? Sim, sargento, estou ouvindo, claro. Vossa excelência fala diretamente de Uberlândia? Sim, sargento, estou aqui em Uberlândia, capital do trem. Agradecer, vossa excelência, essa cidade belíssima de Uberlândia, como eu já estive aí, pelo menos umas 15 vezes visitando a cidade, prestando conta do mandato. Cidade belíssima que vossa excelência representa, numa pujância na economia enorme, crescendo a todo vapor. Eu queria agradecer, Vossa Excelência, pelo parecer, pela presteza e pela também a resposta ágil, assim que eu solicitei. O presidente nos deu, inclusive, a oportunidade de poder, inclusive, conversar com os colegas, caso alguém pudesse ser relator. Vossa Excelência já estava pronta, então, quero agradecer, Vossa Excelência. Quero agradecer também ao deputado Zé Guilherme e ao deputado Douglas Mello, a quem nós desejamos aí uma plena e absoluta recuperação. Passou por um momento difícil e eu tive até a oportunidade de brincar com ele no nosso grupo dos deputados. E depois de receber um abraço caloroso de duas crianças pequenininhas, não dá para não deixar ninguém emocionado. Imagine o pai, então, a emoção que é de voltar para casa, porque depois que você fica internado três dias no CTI, internado por Covid, a cabeça da gente fica a mil por hora. Deve passar um trilhão de coisas pela cabeça de uma pessoa que passa numa situação como essa. Então, eu queria agradecer a sua participação, Douglas. Dizer que atendeu também prontamente, então, todos os colegas deputados atenderam aqui prontamente o nosso pedido. dizer que é um projeto simples aqui no dia a dia nosso, mas de um grande alcance social, porque, infelizmente, do outro lado, nós temos empresas poderosíssimas. O deputado Elismar Prado já está há mais tempo aqui na casa, ele sabe disso. E o que nós estamos solicitando? Na verdade, isso era para estar no outro projeto, acabou sendo fracionado. Um projeto que nós aprovamos para que as empresas pudessem colocar um link na página principal da desistência do consumidor sobre um produto ou serviço. Daria para colocar nos dois projetos essa mesma coisa. Agora, deputado Elismar Prado, nossa proposta, conforme a V. Exª votou também, ajudou a aprovar, nós estamos defendendo aí, nessa matéria... Nessa matéria. Eu acho que é o Caio. Defendendo que as empresas de telefonia móvel fixa coloquem na sua tela principal, no seu site, os serviços prestados e os valores correspondentes a cada serviço. É algo absolutamente necessário para o cidadão quando ele entra na página. Até porque, deputado Elismar Prado, a Lei 8.078,90, o Código de Defesa do Consumidor, diz claramente, em seu artigo 30, que a publicidade vincula ao contrato. Então, é necessário que a gente tenha a empresa colocando, olha, o serviço de telefonia fixo ou móvel nas condições tais, 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 tem seu respectivo tarifa, o seu valor. Porque, uma vez colocado, o cliente já chega para negociar sabendo as condições do que está sendo ofertado e o valor que a empresa está cobrando por aquele serviço. Então, eu queria agradecer, V. Exª, agradecer o empenho do deputado Douglas, que pôde participar conosco, e também o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, presidente. Imagina, Sra. Rodrigues, aqui na nossa comissão, a gente faz questão e dá prestreza a todos os projetos. Você percebe que hoje a pauta foi só para o seu projeto, visto que é o único que está pendente aqui. A gente gosta realmente de colocar todos os projetos, independente se a gente é a favor ou contra, para rodar rápido. Eu acho que o dever do parlamento é isso, é estar discutindo e estar mostrando se é contra ou a favor, e não ficar postergando discussões ou obstruindo questões de colegas. E até agradeço mais uma vez aqui também aos colegas da comissão que atenderam ao pedido do sargento de prontidão também, uma vez que o pessoal sempre está presente aí quando a gente requer. Obrigado mais uma vez. Sendo assim, encerrado o encaminhamento, em votação, parecer pelo processo nominal. Como vota o deputado José Guilherme? Deputado José Guilherme, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elisimar Prado? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Douglas Mello? Vota sim, senhor presidente. Estou bem muito satisfeito de ver de volta a casa, viu, Douglas? Muito obrigado, viu, senhor presidente? Um abraço para o senhor e para todos os deputados. Agradecer ao deputado sargento Rodrigues pelas palavras. Isso aí, seja bem-vindo de novo. Já estive pessoalmente, mas mais uma vez aqui, mostrar o nosso prestígio aí ao colega. Presidente, vota contra, na minha declaração de voto, a gente vota contra, pois a gente entende que qualquer regra criada, a gente está criando uma barreira, alguma questão a mais para o empreendedor ter que lidar com aquilo. Hoje nós temos aí empresas que são monopólios nesses setores, acho que a gente deve atingir estes monopólios para a gente trazer mais outras empresas para poder oferecer os serviços. É claro que a gente vê com bons olhos essa medida de transparência, onde as empresas vão estar prestando aos seus clientes os devidos cuidados em mostrar quais são as tabelas e, de forma mais clara, atender melhor aos seus clientes. Mas a gente acha que é pelo mercado que deve ser feito esse papel. As empresas que percebem que as práticas que melhor atendem os clientes vão acabar oferecendo-as a cada vez mais, uma vez que, com isso, elas estão buscando os clientes. Mas, da forma como está hoje um monopólio, onde tem apenas quatro empresas tomando conta mais de 80% do mercado, isso a gente percebe que ficar colocando mais e mais questões burocráticas, a gente só favorece a eles, porque eles têm escritório de contabilidade e escritório de advocacia, têm os melhores advogados, melhores contadores à disposição, têm acesso a nós, políticos, porque são realmente empresas grandiosas e que atendem uma boa parte da população. Então, a gente tem que ter esse cuidado também para entender o que está acontecendo ali dentro. Mas essas burocracias acabam prejudicando aqueles pequenos que gostaram de entrar no mercado e que, às vezes, não têm tantos recursos para poder ter contadores e advogados à disposição para entender todas as questõezinhas. Porque aqui a gente vê que é uma questão muito simples. É apenas prestar a devida transparência. Mas quando se junta a inúmeras outras obrigações e, às vezes, em várias leis diferentes, o trabalho do contador é necessário e aquilo custa para o empreendedor. E uma vez que o empreendedor, às vezes, deixa de utilizar, deixa de observar alguma regra das inúmeras mil que tem, ele acaba ficando ainda mais na mão do próprio fiscal, que vai utilizar daquelas regras para poder prejudicar o negócio dele. Então, a gente sempre trabalha em favor do livre mercado. Por isso que esse deputado vota contra, mas entende completamente a intenção do deputado Sargento Rodrigues em estar aí prestando maior transparência para o mercado e a preocupação dele com os consumidores. Aprovado o parecer, por três votos a um. Cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradece a presidência dos parlamentares e determina a lavratura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado, caros colegas. E nos vemos amanhã em plenário. Obrigado. Obrigada. Obrigado.